Logicamente, este trabalho não pode ser feito sem um financiamento por trás. E os nossos políticos têm de perceber que intervir junto da sua comunidade, de forma a promover relações saudáveis, isto faz crescer a comunidade por si. Para Cados Montes, a entrevista de valor acrescentado. Todas as segundas-feiras na Universidade FM. Legenda Adriana Zanotto